A cidade de Raccoon, uma cidadezinha do interior onde nada acontece, exceto pela invasão de zumbis comedores de carne humana! Que bagunça é essa? Eu odeio a segunda-feira! Aê! Dá pra calar a boca aí embaixo? Essas não! Estão todos mortos! As pessoas estão morrendo e voltando à vida e comendo umas às outras! São, são, são... zumbis! Finalmente! Vamos lá! O que temos aqui é... Hã? Tá legal! Vai! Entra! Star! Pá! Saiam da frente! A Jill tá na área! Uau! Não é que isso funciona mesmo? Você tá maluca! Minha filha morreu lá fora! Ir embora? Ir embora! Eu prefiro morrer aqui do que ser devorado por aqueles monstros! Deixa em paz! Ok... Quem é esse cara? Brad e eu! Daí eu peguei o helicóptero e deixei os otários lá! Socorro, Jill! Ah, sim! Jill! Jill! Brad! Nós temos que... Ah! Ai, não! Ai, tira o dedo daí! Que foi isso? Ai, que fome, gente! Ai meu Deus, não! Garçom, manda aí um café e uns biscoitos! Não tem biscoito! Tá maluco? Eita, que cheiro de gás! Não fui eu! Eu sou a Jill! Carlos, todas as garotas adoram esse meu estilo! Ai, cala a boca e anda logo! Então, Umbrella não é? Vocês não tem vergonha nessa cara não? Eu só sou um mercenário! Eu só quero paz, dinheiro e o meu cigarro! Oh, onde é que eu deixei meu cigarro? Aí, esse bicho vai ficar aparecendo toda hora? Não! Esquece! Qual é? Não! Qual é o problema? Nessa equipe somos eu, você e o Mihail! Ah, meu Deus! Tá, ela vem com a gente! Onde conseguimos a gorila? Lá no posto Ipiranga! Isso aí! Aqui está! Firmeza! Vambora! Aperta o centro! Isso! Ajuda aqui, desgraça! Ai, meu Deus! Ai, seu filho da... Pois, tome isso! Que coisa! Ai, seu filho da... Ai, seu filho da... Ah! Ai, seu filho da... Ai, sua mãe! Ai, sua mãe! Ah! Ah! Odeio segunda-feira! Mas o quê? Ah! Já sei! Aqui! Aqui embaixo! Finalmente acabou! Não! Eu estou infectada! Eu vou morrer! Vá! Se salve! Não! Não desista! Acho que eu tenho uma injeção de Bezetacil aqui comigo! Opa! Eu estou me sentindo muito bem! Senta aí! Eu vou procurar ajuda! Fala aí, galera! E aí, Carlão! Qual é a boa, meu? Só de boa! E aí, o bonde deu certo? Deu sim! Colocou a zagorina? Sim! E você não esqueceu de nada, não? Hein? E aí, cara! Beleza? Meu Deus! Olha você! Você é um bom garoto? Ah, é sim! Você quer? Então pega! Ufa! Blá, blá, blá! Stars! Blá, blá, blá! Vê se troca o tico! Cara chato! Tio! Ah! Não me assusta assim! Mandaram um míssil nuclear pra cá! A gente vai morrer! Vou pegar uma prova contra a Umbrella! E você encontra uma saída! Fechou! Storm! Isso! Vambora! Alô! Dio chamando por resgate! Ai, maravilha! Ô, Carlos! Vambora! Não tão rápido, moçoila! Você sabe demais sobre a Umbrella! Vai morrer! Eu sei exatamente o que fazer com você! E lascou! Qual pode ser? Será que é esse? Não, não é esse! Já sei! Deve ser esse aqui! Hã? Será que é esse? É! Legal! Dio! Alguém tá vindo aí! Estamos salvos! Isso! 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 Aqui! Aqui em baixo! Vem! 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 Bom garoto! Bom garoto! Música Legenda Adriana Zanotto